Caverna? Eca! Ratos! Eca! Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos. Eu acho que disse nunca ir nesses lugares. Mas eu tenho que achar uma saída. Não! Tem algo mais à frente. O que é aquilo? Alguém morto. Tem algo brilhante ali. Então, eu acho que você tem algo. Seus os animais. Atrevidos. A partir do destino da direita. Mas, é eiroPERIA! Quando o destino é ruim de cada canteiro. A partir do destino. A partir do destino de qualquer sexo. A partir do destino de cada canteiro. Luzes. Por toda parte. Como ele faz isso? Uma porta de metal. Fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. Como será que abre? Como é o Luzes? Uma forma. Ela se liga a porta de alguma maneira? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mudou de cor. A porta mudou de cor também. Vamos lá. 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 Comece. Vamos lá. A mata pode ser perigosa, Eloy. Você precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucada do tombo que levou ontem. Então vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enchê-la. Está vendo esta planta aqui? É uma cura vaga. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. Ótimo. Agora, coma os frutos. O gosto pode ser amargo, mas eles podem salvar sua vida. Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais. Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da mãe de todos. A tribo Nora cuida destas terras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui, normalmente. Mais rio abaixo, vamos encontrar um rebanho de máquinas e vou ensiná-la a caçar. Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. O poder delas deve ser respeitado, mas estarei ao seu lado. Eloy, uma máquina vindo. Agache-se e siga-me até a grama alta. Ali, agora se abate. Pequenimos. Não, Eloy. Essas máquinas são chamadas vigias. Você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza. Eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Não se mexa. Espere ela passar. Agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta. Oh, mais uma. Deixe-a passar. Venha. Volte por aqui. Quanto mais devagar se mover, menos barulho fará. E andar agachada faz menos barulho que de pé. Espere. Essa foi a última. Vamos continuar. Foi muito bem. Eles não te viram nem ouviram. Agora fique perto. O rebanho deve estar logo à frente. Quem é esse? Ignório. O que ele faz ali? Está sorrindo para a gente. Teb! Teb! Vem para casa, menino! Teb! Onde foi? Ignório. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo. Vamos achar o rebanho. Siga-me. Lá, está vendo? Esses se chamam galopes. Lá, passa! Por que você usa o espantulho? Para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem. É melhor se aproximar com furtividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy. E pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Ótimo. Isso mesmo. Essas vão servir. Siga-me. Eloy, venha para ali o rebanho. Certo. É hora de jogar pedras. Mas pedras não forem máquinas, certo? Não. Mas podem distraí-las. Levá-las para armadilhas. Como aquele vigia bem ali. Dê um jeito nele. Ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar. Alertar? Como? As máquinas conversam entre si, Eloy. A menos que sejam silenciadas. Agora você fica aqui neste ponto. Ao meu sinal, jogue pedras e atraia o vigia perto de mim. Espere pelo meu sinal. Aloy, jogue uma pedra perto de mim. Tant-a-la. Feat 사業. Veio. Tant-a-la. Tanta-la. Tant-a. Tant-a. Mat Да. Ali que preze for o retó de mim. Vem, garota. Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer flechas. Ótimo. Agora, pegue caules de galho do rio daquelas plantas ali. Use os galhos como hastes de flecha e a sucata como pontas. Ótimo. Você nunca ficará sem flechas se souber montar o que precisa. Vamos fazer uso dessas flechas. Siga-me. Aqui, abaixe-se na grama e faça silêncio. Está na hora de abater sua primeira presa, Eloy. Um galope. Uma das máquinas mais fracas. Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora. Se não se cuidar, precisa estudar sua presa. Sua pele é grossa, mas há pontos onde ela é vulnerável. Como no olho. Consegue dizer outro? O cilindro nas costas. Ele é um ponto fraco? Sim. Como você adivinhou? O dispositivo. Ele me mostrou. Esse brinquedo? Pare de brincadeira. Agora, elimine aquele galope. Mire no olho ou no cilindro. E se ele atacar, role e saia do caminho. Isso! Continue atirando! Continue atirando! De novo! Isso! Continue atirando! Você foi bem hoje. Mas ainda tem muito o que aprender. Amanhã, treinaremos de novo. O que foi isso? O garoto! Correndo nas trilhas valentes! Siga-me, Eloy! Depressa! Cabe-me, com definition de 나� pneu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Posso me esgueirar? Não fará isso. Eloi! Tente devagar e sem fazer barulho. Eles não podem me ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho que ter cuidado. Tchau, tchau. 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 Então, não é brinquedo. Espera. Mãe de todos, abençoe a garota. Abençoe. Debbie! Ela me salvou. Eu só queria... Debbie! Feche o pico. Os dois são exilados. E ela é uma sem mãe. Vem agora para o coração da mãe. E você? O menino não devia ter falado com a gente. É contra a lei da tribo. Vamos para casa agora. Venha. Eu sei chegar. Feche o pico. 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 Fique longe sem mãe. Fique longe sem mãe. Você está sangrando. Deixe-me ver isso. Aqui, fica parada. Vou pegar. Por quê? Por que eu fui exilada? Eloy, agora não é hora. Quem? Era minha mãe. Eloy, já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram para mim. As matriarcas, elas sabem? Não é tão simples. Mas elas sabem? Eloy, somos exilados. Como eu faço para elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez. Conta para mim. Vai ser perigoso. Como? Levaria anos de treinamento. Não importa. Como é que eu faço? Fale! Aprovação. É um rito de passagem. Ocorre todo ano. Aqueles que passam viram valentes. Mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim. O que o vencedor quiser. Então farei isso. custe o que custar. Vencerei a aprovação. Entendi. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Rost? 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 Onde ele se meteu? Sumir assim dois dias antes da aprovação? Ele não faria isso. Ele disse que a gente ia caçar. Por que não tá aqui? Pra onde ele foi? Tchau. 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 simples. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado a ser evitado. Rost, mesmo que a tribo me aceite, não vou... Há muito a ser feito, Eloy. Discutimos isso depois. Ok. Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? A Grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a carne de uma semana pra ela, se tiver tempo. Tudo bem. Pena que ela nunca agradece. Grata segue a lei. O silêncio dela conosco é uma honra, não um insulto. É como queira. Vou reunir as peças, mas também devo ao Karst uma visita. Eloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil pra você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o Portão Norte. E aí E aí E aí Tem algo realmente o preocupando. Se ele acha que eu vou abandoná-lo, está muito enganado. O enlace. Minha vida toda nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após aprovação. Dois dias, e aí eu terei as respostas. Dois dias, e aí saberei quem ela foi. E por que eu fui exilada ao nascer? Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças para as flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Tchau. 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 O que é isso? 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 Pensei que os vigias iam me fazer em pedaços. Seu pai me mandou procurá-la. É hora de ir pra casa. Eu imaginei. Mas não posso voltar até pegar a lança da minha mãe daquele catador. Vou procurar sua lança. Você vai? Obrigada. Vá achar seu pai. Ele machucou a perna quando te procurava ao sul do coração da mãe. Ah, não. Ah, tá. Eu vou lá agora mesmo. Obrigada de novo. Obrigada. 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 Vamos lá. 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 Mais um dia.